Ae, se liga na paçoca, meu irmão. Ae, agora a gente... Olha, o Jambras foi de Trevenant. Ae sim, mano. Quem foi banido agora? Oi? Quem foi banido? Então, eu não sei, velho, porque eles já começaram. Eu vou perguntar aqui, vamos ver se ele responde. Mr. Mine? Aí é novidade, hein? Aí os caras estão pedindo pra dar show, hein? Ô, Mr. Mine, é um Pokémon da hora, hein, cara? Que a gente não vê no meta há muito tempo, né, não? Sim. É, três Pokémon que parece que não utiliza. As Pima, o Mr. Mine e o Rumanete. Exatamente, cara. Interessante. Interessante e diferenciante, tá ligado? Muito bom, cara. Gostei bastante. Vamos ver o que vai rolar, então, mano. Quero ver a seguinte. O Ban deve ter sido o Dragonite e o Rupa. É, deve ser. Deve ser Dragonite e o Rupa mesmo, cara. Mas é que não deu tempo. Os caras já chegaram e já fizeram rapidão ali. Não deu tempo. Quando eles mandaram o lobby pra mim, já não tava dando pra ver mais nada, tá ligado? Sim. E dessa vez nós não temos slogan. Hum... É verdade, hein, mano? Será que o Ban foi slogan? Pode ter sido o Ban também. Pode ter sido o Ban também. É. Eu acho que era, hein? Eu acho que era o Ban, hein? Eu acho, fi. Talvez tenha sido... Talvez... É. Não sei. Vamos ver. Depois a gente pergunta ali pra galera. Sim. Aê. Tá chegando, pessoal. Chegando o Bravo. Chegando o Shelly Brown, mano. Pessoal diferenciado aí. Cada um formando do seu jeito. Parará. E é isso aí, né, mano? Isso aí. Tranquilo. Tranquilo como um grilo. Vamos ver o que vai rolar agora, galera. Temos o Zespion, né? Que tá forte pra caramba aí. Mas... Class Cannon. O Primeiro Aldino foi pra galera da... Foi pra galera da... Furios. Furios. Novamente, cara. É isso, mano. É isso, mano. Os caras são bravos e furiosos, mano. Velozes e furiosos. Bem, ó. Tá rolando aqui o Marcus. O John já tá sentando o Jabirocos aqui, ó. Sentando muito no Igor. Mas já fugiu, mano. Vamos ver o que tá rolando aqui embaixo. Ah, aqui embaixo. Muito dano pro pessoal. Tá equilibrado, né? Tá bem equilibrado assim o XP do pessoal. Tranquilo como um grilo. Então, não dá pra saber. Ninguém tá com vantagem de nada, né, mano? Só que o... O Espeon tá no nível 4 já, né, cara? Já pegou nível 4. Brabíssimo. Agora é só partir pro Abrax. Só partir. Muito dano do Espeon. Uhum. Exatamente. Eu acho que o foco da galera era realmente... Pegar o nível 4 aí do Espeon. Pá. E olha só. Todo mundo aqui do pessoal da Cursed já tá nível 4, né? Diferente do resto do pessoal, velho. Aí, a galera evoluindo na Oc também. Tá faltando o Eldengoss, que é muita vantagem nível 4, né? Pra dar os buffs Charlie Brown e Shag Johnson no pessoal. Eles tão... É, o pessoal da Cursed tá mandando uns bons farms aí. Todo mundo tá bem equilibrado, na real, velho. Não dá pra falar nada. E é isso aí. A fight lá no top tá tranquilo, né? Aquela boa e velha troca. E o Greninja tá farmando muito rápido, velho. Tá farmando rapidinho. Já tá vindo na jungle. E o outro aqui também, né, mano? Também já tá terminando a jungle dele. Ele tava... Aqui da galera da Furious. Ele ficou um tempo lutando. Opa! Olha o Invade, galera. Olha o Invade do Igor. Roubou? Roubou, mano. Nossa! Mandou roubas, galera. Só que... Ah, o Botlinja chegou pra ajudar? Chegou pra ajudar, mano. Será que eles vão conseguir cancelar ele? Eu acho que mata, velho. Ele não vai sair. Ele não sai, não sai. Nem a pau juvenal. E já aproveitaram aqui pra mandar o Marcus, né, galera? Muito bom, muito bem pensado aí do pessoal da Cursed. Ele foi lá, conseguiu roubar a jungle do cara. Morreu, mas pelo menos teve uma boa cobrança aqui no bot. 30 pontos pra torre cair, mano. Interessante. Opa! Um detalhe aqui no primeiro gank do jungle. Os dois não completaram a jungle deles. É. É verdade. Ui, se o lugar executa. Você viu, mano? O top tava... Bateu no fogô. Tava tenso aqui, meu irmão. Tava brabo, mano. Ó, o Igor tá perigando ali. Tá vendo? Ele tá muito perigando aí no top. Qualquer coisa ele pode morrer. Mas, né? Cada um, cada um, velho. Ele resolveu voltar pra base, porque tava muito feia a coisa pro lado dele. E temos aí 5 segundos pro Dread, mano. Vamos ver o que vai rolar, galera. Vamos ver qual é a treta. Eu quero ver o Jambras aí de... De Trevenão, mano. Quer ver se o Trevenão é brabo. Sei, ele tá botando medo. Sim. Porque a base ainda tá 80 pontos. É, mano. O Eddie chupou a manga. O Naoki vai de base. Foi de base também. Cara, essa fight vai ser muito fácil, mano. Vai ser muito fácil aí pro pessoal da Cursed Squad, por causa do mau posicionamento do Lucario, que acabou resultando em duas kills, mano, pro lado deles. Ó, morreu o Eldengoss também. Exato. 3 kills só nessa brincadeira aí. Esse Zap, esse Dread aí. A não ser que Yotsua consiga dar o roubas, mano. Mandou roubas. Oh! Mano, demorou demais. Caramba, mano. Não roubou. O Trevenão que garantiu. Foi o Trevenão que garantiu no auto-ataque, galera. Matou no auto-ataque. Foi muito zoado essa. Mandou mais 3 kills aí pra galera da Cursed Squad. O pessoal tá brabo, tá violento. O Trevenão não tá brincando, cara. Ele errou ali o dash dele, não deu muito certo. O pessoal tá todo muito fraco. Se eles não saírem correndo agora, eles vão falecer. Vai lá, o Whey Protein vai tomar no Jabiraka. Conseguiu fugir. Maravilha, maravilha. Igor também tá voltando. E já era, mano. Voltaram pra torre deles. Agora eles seguram, cara. Meu Deus, que jogadas muito loucas, cara. Que dash, hein, cara? Mano, esse Dread... Mano, o Dread deu muito... Cara, eles demoraram muito pra fazer aquele Dread. Deu desespero, velho. O Dread ficou com 10 de vida por, sei lá, 5 segundos. Sei lá, mano. Ó, que detalhe de um honra pra ESP. É um por ter tentado. Foi linda. Quase que consegue. Quase conseguiu. Foi por pouco mesmo. Nossa, que ovada foi essa, mano. Jogou lá longe. Mata um. Mata dois. Mataram dois e mandaram marcas também. Levando a torre do bote da galera da Cursed. Jeff. Aqui no top. Ótimo time. É, ótimo time, mano. E aqui eles também já estão mandando pra vala esse Rotom, que provavelmente vai entrar, mano. Provavelmente esse Rotom entra. Olha, o que eles estão esperando? O que eles estão esperando? Você viu o que ele esperou? Ele esperou pra roubar com o Surf. Por quê? O Pikachu. Ele tava esperando o Pikachu. Ah, ele tava esperando o Pikachu? Nossa. O Pikachu pega os cinco pontos pra entrar e quebrar aquela segunda torre. A primeira torre dele. E ele jogou pra direto com a segunda. Que jogada maravilhosa, galera. Os caras são... Parece que é profissional, é isso mesmo? Nossa, velho. Jogadas top, mano. Eu não tava ligado não, velho. Interessante, mano. E mandaram ali quebrando a torre do top também, né, galera? Marcando e não deixando barato, velho. Essa gameplay, ó. Tamo aí com 184 pra galera da Furious. 141 pro pessoal da Cursed Squad. E, ó. Tudo pode acontecer, mano. Ninguém tá com uma vantagem gigantesca em cima do outro, não, mano. Tá tranquilo. Como um grilo. O Greninja da Cursed tá level 12. Exato. O Pikachu tá level 10. É, isso não tá muito bom pra galera da Furious. Tá mais fácil pros Furious ganharem, mano. Vamos ver. Nossa, o Jon tomou muito, galera. Tomou muito. Tomou o ult ali pra lá, pra tudo quanto é lado. Conseguiram levar o Trevenant. Meu Deus, levaram um triple kill. Triple kill. Nossa, mas foi 4 kills, galera. Olha como vai esse Greninja. Ele vai. Ele vem. Shurikenzada na cara dele. Ei, cisada da Cursed Squad. E a minha voz vai pro saco. Você viu isso, mano? Que jogada foi essa? Quadra kill do Vetor. Vetor. Aê. Greninja mostrando que é um jungle muito, muito incrível. Não tem como. Ele chegou no finalzinho da fight, pegando todas as execuções e... Acabou. Garantiu o Dreads pra eles. Verdadeira assassina, né? Verdadeira peixeira do sapo louco, fi. Mostrando quem que é o sapão da bola roxa, rapaz. Hehehe. Vai se abrir um corrisão, cara. Meu irmão, cara. Essa foi monstruosa. Chegou só pra safear a vida dos inimigos. E acabou, fi. Acabou ali aquela fight. Agora aí, ó. Nível 14. O bichão tá nível 14, meu irmão. Não é fraco, não. Tá levemente forte, diria eu. Tá rolando a treta aqui. A festa na floresta. No bot. O Ed, se pá, vai chupar a manga. É. Ultou ali. Não conseguiu matar ninguém. Faleceu. Aqui em cima foi triple kill novamente. Do Greninja. Cara, eu nem tinha visto essa. Tava olhando lá do bot. Meu irmão. O pessoal da Cursed Squad, cara. Tá pistola, mano. Eu não tô entendendo o cara do Apurus, cara. Ele tá muito perdido no jogo. É, ele tá se arriscando muito, né? Indo com tudo ali em certos momentos que... Sei lá, velho. Tá sozinho, morrendo afastado do... É, e aí a Blisse vai junto com ele, mano. Eu acho que ele ainda não conseguiu fazer o stack de seis. Por isso que ele tá fazendo tanto. Ah, ele tá tentando estacar, porque daí ele tá com muito menos dano que o Igor aqui, mano. Ah, entendi, velho. Ó, não vai ter dread, galera. Não terá dread. Não abemos dread. E agora faltam apenas 15 segundos pro Zap, mano. Ó, a vantagem esmagadora é da Cursed Squad, mas como a gente sabe, tudo pode acontecer, né, mano? Eles tão perdendo nos pontos. É, tão perdendo nos pontos, mas, cara... Sei lá, velho. Tá tranquilo, mano. Eu acho que eles tão bem tranquilos aí. Tem essa torre pra eles marcarem aí qualquer coisa, tá ligado? Ó, tá rolando o Lucario. O Ed tá tentando marcar pra estacar o ponto dele mesmo. Ele marcou. Show de bola, mas vamos ver se ele consegue escapar agora, mano. Ah, ele escapa com essa Blisse aí, sim. Ele tá indo com tudo no bigudo. No bigudo, galera. Se liga. Cuidado, mano. Se liga. Olha só. O Jambras tá mal posicionado. Teve que fugir ali. Cara, quem tem que fazer esse Zap... Quem tem que fazer esse Zap é a Cursed Squad, mano. 236 a 141. Cuidado, galera. E eles tão espertos pra ver se ninguém vai tentar marcar, não é não? É, fi. Vamos fazer uma aposta aí. Quem pega? Quem que pega, galera? Quem que pega essa, hein, meu irmão? Pega. Ó, eu acho que vai ser... Vai ser a Blisse aí. Vai dar um tapão e vai pegar, galera. Vamos lá, vamos lá. Nossa senhora. Ult deu o negócio. Muito bom. Ult do Greninja. Se liga, meu irmão. Dessa vez não foi extremamente efetivo. Tão lutando em cima da torre do pessoal da Furious. Tão se achando, mano. Tão achando que são deus, mano. Matou um. Mata dois. Mata três. Que que é isso? Os caras são deus mesmo, fi. Deuses do Game Flex, mano. Ó lá. Três kills aí pra galera da Cursed. Duas kills pro pessoal da Furious. Meu Deus, quem que leva? Mataram mais um. Vai, Furious. Sobrou apenas Yotsuya, galera. Apenas Yotsuya. Eles não vão conseguir fazer esse zap, mano. Mas eles marcaram, virando por poucos pontos pra galera da Cursed. Se liga lá, mano. Olha ali, ó. Poucos. É, pouquinhos, mano. Qualquer coisa pode acontecer. Eles podem, tipo, ignorar esse zap e tentar marcar numa torre que pode ser muito perigoso. Eu acho que a galera aí da Cursed meio que vai deixar quieto esse zap, porque faltam apenas 25 segundos, né? E vai ficar defendendo as torres, mano. Ou não também, não sei. Vamos ver. Essa é clara de fada. Ah, mano. Não, eu acho que não vamos fazer o zap. Não dá mais tempo, galera. Faltam 15 segundos. Olha lá. Lá em cima, o Lucario tava lá tentando marcar uns pontos, cara. Se eles tivessem 5 pontos, eles marcavam e ganhavam. Mas a Cursed Squad vai ganhar sim, cara. Vai ser muito impossível deles marcar. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Ah, eu não acreditei mesmo. Tava certo eu. E lá em cima, o Trevenant tava indo marcar 50, 100 pontos lá em cima, mano. Que jogadas, cara. Meu Deus, Mind Games. Fala aí. Partida incrível. A luta que eles fizeram embaixo da torre dos inimigos. Mano. Terror. O Pikachu pontuando sem vergonha. Você viu? Na cara dura. Na cara dura. Nossa. Ele não tava nem aí, mano. Foi um bigudo, meu irmão. Um bigudo trouxe a vitória pra galera da Cursed Squad. E é isso mesmo, mano. O moleque é um bigudo mesmo. É brabo. E é isso aí, galera. Música da alegria, velho. Caramba, velho. Muito bom, cara. Muito bom. Também aqui, ó. Parabéns pra galera. O vetor aqui que mandou muito bem. O Igor mandou bem melhor aqui, ó. O Ed não conseguiu acompanhar. Tentou pontuar várias vezes pra estacar os pontos. Não deu tempo. O Yotsuya. Eu não vi tanto ele na gameplay, tá ligado? Eu acho que ele podia ter sido mais agressivo ali. Não teve muita oportunidade, na minha opinião. Mas, cara. Jogão, hein? Jogão bem equilibrado. Fala aí. Jogão, jogão, jogão. É pra... É isso? Por causa do Treven. Ah, o Treven não. Fala, galera. Tudo bom com vocês? Eu sou o Caldorzinho. Nós somos Penclay Games. E aí tá, cara. Os games da semana, tá ligado? Durante a semana a gente vai gravando todos os jogos do Brasileirão. E eles estão aí bonitões pra vocês, certo? Se vocês gostarem das paradas. Se quiserem apoiar o canal, galera, se inscrevam no nosso canal da Twitch. Livezinha todo dia, às oito e meia da manhã. E também, a partir das oito, narrando campeonato de Pokémon. Na parte da manhã, conteúdo diferenciado, tá ligado, meu irmão? É, parada de louco. Não é Pokémon. É outras coisas. Beleza? Muito obrigado por serem maravilhosos. E aproveitem os vídeos. Oh, yeah!